Sou eu quem me navega, quem me navega é o ar Meu avô era músico também, meu irmão é músico hoje Então a gente tem esse universo musical desde muito cedo Inclusive essa volta pelo interesse do LP Mostra que sempre a gente vai querer ler um livro A gente vai querer pegar num disco Esse ano eu lancei um disco pra homenagear o Grande Pituca Estou aqui com Hamilton de Holanda Eu confesso que eu já estava assim Com uma certa agonia De você não aparecer pra tocar na minha vida Eu também estava Estava com saudade Estava ansioso, estava ansiando E você estava pelo mundo aí, né? Tocando pelo mundo Tocando por aí, levando nossa música por aí Você levou não só a música como o baile do Almeidinho A gente teve uma turnê muito boa na Europa em julho desse ano A gente foi pra Itália A gente foi pra Portugal A gente foi pra Alemanha também Eu estive na Alemanha E foi um sucesso Foi uma alegria A gente tocou música dos nossos tonjobinhas E pixinguinhas E nossos compositores que a gente gosta E o povo caloroso E agradecido E participando E acalentando a gente ali também Porque você está num lugar diferente É, mas eu fiquei surpreendida Porque eu vi uma imagem de Portugal Isso De onde mesmo? Em Amarante Amarante Muito boa Muita gente, né? Muita gente No mínimo festival E lá tem horário pra acabar Não pode ser assim, né? Pra sempre Exatamente A gente teve que parar o show, na verdade Porque já tinha Era um festival Que na mesma noite Teve o Richard Bonal O baixista O Herbie Hancock E a gente fez o fechamento da noite Então Tem um horário estabelecido Que é uma cidade muito antiga É naquele centro antigo Bonito Aqueles Paralelipíbedas Muito lindo lugar E aí a gente terminou E o povo continuou cantando A gente estava fazendo Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar E eles cantando ali Seguiram cantando Foi muito lindo aquilo Nossa É incrível isso, né? Foi na Itália que você tocou com o Gismonti? Foi A gente fez o Umbria Jazz Que é um festival bem conhecido lá na Itália Onde vários brasileiros já foram lá tocar também E essa noite o Egberto Gismonti participou também com a gente A gente tocou O Moro, né? A gente tocou um monte de música linda dele E ali com ele junto Foi muito boa a emoção que a gente teve O Stefano Bolani, pianista italiano, também participou Que é de lá Ele na verdade foi até um Cicerone nosso lá e tudo E a Mayra Andrade, que é uma cantora do Cabo Verde Tem um vídeo muito bonito que a gente gravou para o Dominguinhos Com o Yamandu Ela cantando com a gente E aí ela fez essa participação também lá no Umbria Jazz Foi uma turnê muito A gente foi num lugar muito lindo Nas Dolomitas Que é uma cadeia de montanhas, né? Lá na Europa, lá na Itália E que para você chegar no lugar já, assim Uma complicação porque era tratorzinho Era uma hora a pé Muito distante, assim Um lugar bem isolado Que o som era Não tinha som Era o som da natureza Aquele silêncio mais profundo, assim E a gente Então só as pessoas que realmente fazem ali Aquele trajeto vão lá E a gente levou o Baile do Almedinha No final estava todo mundo de mão dada dançando E sabe? Foi muito emocionante, assim Foi lindo o lugar Aquele lugar que você vira a máquina É uma fotografia É um filme É um negócio lindo É incrível como a música te leva para passear Aliás, a música entra na sua vida Você é muito menino, né? Cinco, seis anos Sim, porque minha família Eu tive essa sorte De... Meu pai já desde cedo Meu avô era músico também Meu irmão é músico hoje Então a gente tem essa... Esse universo musical Desde muito cedo Na vida E... E sabe que, vendo a sua vida Eu vi que você é carioca Eu achava que você era de Brasília Você a vida inteira achando isso É mesmo? É, mas você... Porque na verdade eu sou identificado Porque eu fui para Brasília com 11 meses, né? Então, até meus 24 anos de idade Eu mori em Brasília E... Eu amo Brasília Eu adoro Brasília Minha formação artística tem muito de... De ter vivido várias culturas ao mesmo tempo, assim E... Mas eu nasci no Rio, né? Eu nasci no Rio Meu irmão também nasceu aqui Na verdade a família todinha do meu pai Da minha mãe é de Pernambuco Aí eu e meu irmão só Nascemos no Rio E depois aí agora Brasília faz parte dessa... Dessa família Dessa família Dessa família O Hamilton E esse ano você já lançou a CD, né? Esse ano eu lancei um disco Para homenagear o Grande Bituca Olha! Música mineira Só com música do Milton? Só com música do Milton Na verdade tem duas músicas que eu fiz também Mas é um repertório todo para homenagear Chama Casa de Bituca E eu gravei com o Quinteto Que é um grupo que eu já tenho há 10 anos Com o Daniel Santiago Com o Gabriel Gross O Márcio Bahia E o André Vasconcelos A gente já tem uma estrada juntos Já fizemos muitos shows Um disco para comemorar também Os 10 anos desse grupo E ficou muito... Ficou muito escolhendo o repertório do Milton A escolha foi meio afetiva e muito ligada à emoção que cada música poderia passar E assim, com um olhar muito profundo também Como é que eu poderia passar uma emoção de uma música que já é conhecida Já tem a letra que a pessoa já vai ouvir, já vai ver a letra na cabeça E mesmo assim manter aquela essência da música do Milton Pensando assim, se ele ouvir ele goste Entendeu? Sabe como? Porque a música já é uma obra-prima Você colocou as conceições de Milton? É, aí tem o repertório que tem... Música Música O Clube da Esquina Número 2, tem o Bicho Homem, que essa música ele fez uma participação também muito especial, construiu uma, porque na verdade a gente chegou com a gravação e ele foi no estúdio ali bolando e tinha ouvido, porque o Milton é estudioso também, então ele ouviu e já se preparou ali, acho que espiritualmente para entrar na coisa e entrou, foi fazendo e aí tem um trecho que ele coloca uma frase, daqui a pouco bota outra e até no final que ele faz uns cinco ou seis vozes, umas cinco ou seis vozes diferentes, ao mesmo tempo fica aquele coral bonito assim também, nessa faixa tem o Bicho Homem, tem o... Aqui é a Canção da América, só a música linda né? Tem uma música que eu fiz duas, uma que é Guerra e Paz, que foi o O primeiro trabalho que eu fiz com o Milton, que é uma homenagem ao Cândido Portinari, até quem me convidou foi através do Marcos Portinari, que você conhece bem, meu parceiro. Essa família. Maravilhoso. E a gente fez uma música, quer dizer, eu fiz uma música que é o Garry Paz, o Milton participou, gravou comigo, então a gente pegou essa faixa e trouxe do outro disco e compus uma nova, que o Marcos colocou a letra, que ela tem uma inspiração que é triste, porque eu vi aquela foto daquele garoto que acabou não chegando com vida, uma travessia fugindo da guerra, a Ilan Curdi. E aí fiquei impactado com aquela imagem ali, uma tarde, assim, em casa, trabalhando ali. Aí quando chegou no final, peguei o violão e pô, vou fazer uma música pra... Aí fiz aquela música, deu aquele alívio, voltou um pouco pro pé no chão da vida, assim. E aí mostrei pro Portinari, ele botou uma letra, depois a gente finalizou junto, mas ele fez a poesia e tal, e aí acabamos que coloquei nesse disco, eu cantando a música, tem a participação da nossa família também, as crianças participam. Faz só o trechinho dela. A esperança e a dor, aqui você, o caminho é sempre em frente, sou eu, aqui você finge que não vê você, e eu, o futuro já chegou, é nós. E fala de dor, mas fala da esperança também, que a gente acorda diariamente com esse sentimento. E eu acho que a música do Milton é uma música que passa muito disso, do amor, da amizade, da humanidade, do humanismo também. Então, foi um disco feito com muito carinho. E passa pelas coisas, é bom passar pelo Refugiado, porque o Milton passa sempre pelas questões, grandes questões, né? Então, é uma maneira que eu tenho também de me declarar quem eu sou, pelo menos nesse mundo daqui que a gente vive, pode ser que tem outro. Nesse aqui eu sou assim. Agora tem uma participação, eu me lembrei, agora tem uma participação também maravilhosa da Alcyone. Ela canta, solta a voz nas estradas, canta a travessia, meu Deus, isso é linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. E fecha o disco com essa parte. O disco ainda tem espaço? Você sente isso ainda? Tem. Você acha que o show tomou o espaço do disco? Eu acho que o show sempre é o show, né? É mais quente, né? O show é no sentido de que é um momento único. Se você viveu, viveu. Agora o disco sempre vai ter espaço também. Eu acho que, inclusive essa volta pelo interesse do LP, mostra que sempre a gente vai querer ler um livro, a gente vai querer pegar num disco. Por mais que a humanidade evolua e tenha essa coisa que a tecnologia puxa a gente pra um lado, sempre, eu acho que sempre vai ter alguém que vai querer pegar o seu LPzinho e botar ali, sabe? Porque é uma ligação que você tem também com o passado, às vezes, com outras pessoas, com outros momentos que você viveu. Então, eu acho que eu sou muito ligado em tecnologia também e entender que tem esse lado que vai pra frente. Mas eu acho que sempre vai ter gente pra comprar CD, pra comprar um livro, pra ler, pra pegar no livro, sabe? Você caminha pelo mundo todo, pelo Brasil inteiro, já te encontrei no aeroporto. Vai você e o seu porta-instrumento, assim, né? Sempre. Eu viajei, ano passado, o ano passado, depois de muitos anos, eu viajei sem o bandolino, não sei porquê, não sei se já estava num lugar, não me lembro, ou se foi... Eu não me lembro qual o motivo agora. Mas eu me senti... Quase nu. É, tá faltando um negócio aqui, um negócio esquisito. Até quando eu saio de casa mesmo, assim, porque eu acostumei com aquela mochilinha. Minha mãe fez uma mochilinha que é uma maravilha. Maravilhada. Especial. Especial. Aliás, é tudo especial, porque é um bandolinho de 10 cordas. É um bandolinho de 10. Quando todo mundo tem bandolinho de 8, é isso? É. E por que você tem 10? Sei lá, é uma vontade... Você mandou fazer um instrumento? De fazer... De tocar muita coisa ao mesmo tempo, assim. Muita... É... Porque é o seguinte, não é muita coisa, é o... Na verdade, é o simples, que é o básico da música. Que é o quê? Que é a melodia, né? Que é o... É a melodia. E que é o acompanhamento junto... E que é o ritmo, que é o terceiro. E eu queria... Porque normalmente o bandolinho, ele é aplicado mais como um instrumento melódico, né? Como uma flauta, como um clarinete, que é lindo também. Mas aí eu aprendi a tocar violão um dia, aí a minha cabeça mudou um pouco, assim, entendeu? De querer fazer os acordes e tal, e poder fazer um arranjo, sabe, com esse som completo, como tem um piano, como... Então, foi mais por... Não por ter um instrumento aí de dez cordas, de doze cordas, mas por ter um pouquinho... Um som mais gravinho também, que dá... Aquela... Aquela viagem que fica na cabeça, que você, quando encontra... Aí o som fica bonito, você consegue... Ou quando você quer ouvir, e ouve aquilo que você toca, assim, então... É... Porque a mente, na verdade, ela sempre vai um pouco... Eu... Quer dizer, ela pode ir muito mais além do que o físico da gente, obviamente. Então, encontrar também esse ponto, onde também não se torna uma coisa cerebral demais, e que a emoção continue naquele rio ali que vai passando. Então, é uma busca constante, e o bandolinho de dez me deu, me facilitou um pouco esse caminho, para encontrar essa beleza. E aí, você encomendou, pronto, né? Se eu, lá vai você. É... Eu encomendei para um luthier de Minas, de Sabará, um amigo meu chamado Virgílio Lima, e ele fez e tal. Quantos bandolinhos você tem? Ah, hoje, hoje eu tenho dois desses, tenho mais um, tenho, devo ter uns seis bandolinhos. Mas eu não gosto de ter muito bandolinho, porque eu não consigo tocar todos. Ao mesmo tempo que é legal ter várias unhas, porque o instrumento tem que estar sendo tocado, né? Eu acho que os... Tem uso, né? É, é, é. E aí, eu vou fazendo isso, deixo... Você vai trocando... Às vezes deixo com algum amigo, empresto para um amigo, deixo com não sei o que, com... E você mesmo só toca esse, ou você acaba tocando alguns dos outros? Eu toco dois, eu tenho dois, porque, por exemplo, o Baile da Almeidinha já é uma outra pegada aqui. Esse instrumento aqui é perfeito para esse tipo de situação, para tocar com trio, com a percussão, assim... Agora, se for uma coisa com um volume muito alto, aí tem um outro bandolinho que ele... Que é mais encortado, digamos. Ele vai mais, sabe? Que... Então, o cara tem as situações, mas eu com dois, eu me viro bem. Se eu tivesse só um, se eu tivesse um cabo de vassoura e uma corda, eu ia dar um jeito de fazer alguma coisa. Esse é o amigo, eu to do meu lado. E para esse ano, ainda tem vários projetos? Tem vários projetos, a gente está seguindo com o Casa de Bituca. Eu volto lá para a Europa, tem um show na Ilha da Madeira. Eu vou conhecer a Ilha da Madeira, Funchal. Vou tocar num festival de bandolins que tem lá e tal. Muito legal. Festival de bandolins, deve ser muito bom. Só tem bandolineiro lá, só bandoleiro, né? Achou, você é a tribo, né? Aí vou fazer show do Casa de Bituca também, em algumas cidades aqui do Brasil. E o Baile do Almeidinho continua, uma vez por mês a gente está no circo voador, sempre recebendo algum convidado. Ele já foi até para a Europa, daqui a pouco ele viaja para os estados do Brasil, né? Pois é. Tem muita gente querendo. Aceitamos convites? Muita gente querendo aí. A gente vai fazendo, vou fazendo e também, sempre também tentando aliar a uma coisa ligada com educação, na música, né? Porque eu cresci, eu tive oportunidade de estudar em escola de música e depois me formei na universidade, também na UNB, sou formado lá. Então, sempre de alguma maneira eu estou beliscando esse tipo de projeto. Aí tem um projeto aqui do Rio que chama Rio de Música, que a gente está juntando com o nosso, que é o Rio é Doce, que é um show que a gente faz todo final do ano com vários convidados lá no circo voador. E aí dali a gente arrecada fundo para alguma causa. Quando teve aquela tragédia lá em Mariana, que a gente participou também, uma equipe foi lá, levou água, ajudou com poços, enfim. A gente está sempre... E agora é o Rio de Música, trabalha com o ensino de música em comunidades aqui do Rio. Então, a gente também participa e acho que a próxima etapa agora é uma doação de instrumentos. A gente vai ajudando a articular um trabalho. Pô, eu moro no Rio, então eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não, vai ficar parado. A gente tem que fazer para a nossa aldeia também. Ou muito. Valeu, Hamilton. Muito obrigada. Mas eu quero encerrar com você tocando alguma coisa. Você quer alguma música? Não, vou deixar você escolher. Então, eu vou fazer o... Espera aí, só um instantinho que então eu vou pedir para você aí se inscrever. Se inscrever é na vermelha. Dá like se você gostou. É impossível não gostar de A Mendoza de Holanda. E... E tocar o sininho. É para ser notificado do próximo vídeo, ok? Valeu. Até mais. Vou fazer uma música antiga então do garoto, chamada Lamentos do Morro. Opa. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal